A vida propõe momentos de dor, momentos de cura e puxar Talvez hoje esteja cansado de ser alguém cuja paz não encontra mais Se tudo ao redor não tem mais valor, se a escuridão te envolver Eu sei de alguém que é a glória, luz, que espera por ti Venha, Cristo, Ele te espera, Ele te ama como ninguém Ele responde tuas perguntas, basta apenas Ele confiar Venha até Cristo Venha até Cristo Ele sempre está no mesmo lugar E hoje te chamo, vem filho meu Eu sou teu pastor e aguardo contigo no meu rebanho Se tudo ao redor não tem mais valor, se a escuridão te envolver Eu sei de alguém que é a própria luz, que espera por ti Venha até Cristo, Ele te espera, Ele te ama como ninguém Eu sei de você E a bem Ele responde tuas perguntas, basta apenas Ele confiar Venha até Cristo E Ele te conhece como a palma de Suas mãos Te ama como nunca alguém que irá te amar Te dá uma nova chance de eternamente estar No lar onde a paz irá virar Venha até Cristo Venha até Cristo Ele responde Tuas perguntas Basta apenas Vem me contar Venha até Cristo 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 A CIDADE NO BRASIL